E aí pessoal, chegando aqui com mais um vídeo novo para o canal. E eu trouxe dessa vez uma participação especial do Eduardo Santos. Fala galera! E eu vou deixar aqui o link do canal dele, que ele também tem um canal top lá. Vocês se pifalecem lá o canal dele, inscreve, curte os vídeos. Mas que é moral, hein? São muito top os vídeos dele. E não se esqueça de se inscrever no meu canal também. E a gente vai cantar para vocês o Em Descansa da Estrela Laura. Espero que esse filme fale no coração de vocês. Se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo, pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr o ponto final. Onde eu não coloquei, não entra em desespero. Enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te cometeu garante. Descansa. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu que dou a vida, sou eu que tira a vida Que determina o tempo e cura as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, suga suas lágrimas É tudo passageiro que você precisa confiar Descansa, descansa Quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou eu, eu sou eu, eu sou dono de tudo eu sou Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar